Boa noite! Mais uma sessão do curso Organizações em Rede. Hoje, uma aula sobre o livro e o conceito de multidão na perspectiva do Antônio Negri e do Michael Hart, autores da trilogia, de uma trilogia que começou no ano de 2000, com um livro chamado Império, que foi um livro best-seller, de vendas. Esse livro, Multidão, vem em 2004. Em 2011, parece que eles lançaram um livro que não foi traduzido no Brasil, não foi traduzido no português, que se chama Comum ou Bem Comum. Seriam três livros que completam uma espécie de uma saga desses autores que são muito conhecidos e, ao mesmo tempo, muito criticados por várias vertentes do pensamento político. Então, isso já mostra que, além de algumas possíveis falhas da parte deles, eles têm uma perspectiva instigante para o debate, para provocar esse debate, a ponto de mobilizar tanta gente também contra a perspectiva deles. Mas acho que eles vêm na sequência da aula passada, onde nós trouxemos a questão do trabalho material para o Lazarato, que não é o único autor que tem essa perspectiva do trabalho material. Posso citar o André Gorz, por exemplo, que é um marxista mais reconhecido, mas a opção foi por trabalhar essa vertente dos operaístas italianos, que, na verdade, constitui uma ruptura crítica em relação ao marxismo. Então, esse livro é de 2004, o Multidão. Está aqui ele, Multidão. Ele é bem substancial. Se chama Guerra e Democracia na Era do Império. E eles falam, na página 139, eles falam, não, é uma premissa para eles, de que a ação política para a transformação e libertação só pode ser conduzida com base na multidão. Então, aí você já vê que é um ponto polêmico. E, quando falo multidão, não estou falando da mesma coisa que o Rodrigo Nunes fala dos sem organização, ou da organização dos sem organização. Por isso que passei aquele artigo do Rodrigo debatendo a questão da multidão no plano da organização. A questão da organização na multidão e como ele critica o Negri e o Hart, o Hart e o Negri. Depois a gente vai abrir para as questões que forem pertinentes a isso. E o que é interessante perceber de início? Que, para o Antônio Negri e para o Michael Hart, a multidão é diferente do povo. Ela não é o mesmo que povo. A multidão é uma composição de um conjunto de singularidades. É um sujeito social cuja diferença, ou cujas diferenças, não podem ser reduzidas à uniformidade. Então, essa questão da diferença é algo fundamental na perspectiva dos dois. Outra coisa que eles salientam é que, diferente de entidades coletivas plurais, e eles falam aí da turba das massas, do populacho, a multidão é um sujeito social internamente diferente e múltiplo, baseado no que essas singularidades que a constituem têm em comum. Então, a multidão é capaz de agir em comum e é capaz de se governar. Isso eles colocam no início. E a proposta dos dois é pensar em termos de classe. Eles têm, apesar da questão da ruptura com o marxismo, eles usam muito da análise marxiana, como o Jerônimo tinha perguntado em uma dessas aulas, qual era a diferença entre o marxiano e o marxismo. Eles propõem pensar em classe principalmente nas formas contemporâneas de produção que levam a uma biopolítica que tende a envolver todos os aspectos da vida social. Então, a multidão aparece como um sujeito comum do trabalho, mas também como objeto a partir do qual o capital coletivo forma o corpo do seu desenvolvimento global. Então, a partir daí, a gente entra num certo paradoxo que o Lazarato também trazia com o Negri, que a gente viu na aula passada. Então, os dois destacam a amplitude do domínio do capital. Então, não existe mais um lado de fora do capital ou um lado de fora da lógica do biopoder. Isso é um ponto importante. E o lugar da exploração é o lugar onde também se manifestam atos de recusa e êxodo, de resistência e luta. Então, é a partir daí que eles vão costurando o argumento. A pretensão é fazer uma crítica da economia política, da globalização, a partir das resistências à formação desse corpo do capital global nos potenciais libertadores dos poderes comuns compartilhados pela multidão trabalhadora global. Então, é essa viagem que eles tentam propor. isso num plano de abstração e depois eles vão tentando dar uma concretude a isso. Ao longo do livro, é um livro longo, com alguns exemplos, várias situações que eles trazem para pensar. E aí eles colocam o entendimento da classe como um conceito político, que uma classe é e só pode ser uma coletividade que luta em comum. Com isso, procuram identificar condições existentes de uma potencial luta coletiva global e expressar essas lutas como uma proposta política. E é aí que eles chegam na classe como um conceito biopolítico. Depois eu vou entrar num detalhe mais específico sobre essa noção da biopolítica, para que fique claro isso. Então, o conceito de multidão remete a uma multiplicidade irredutível que tem diferenças sociais sempre expressas. Então, não visa suprimir as diferenças em nome da unidade. Então, isso já provoca muita divergência no tipo de perspectiva política que eles colocam quando você vai de encontro à unidade. Porque boa parte da filosofia política que é produzida se baseia na questão da unidade. Então, quando você coloca uma questão focando na multiplicidade, nas diferenças, você tende a criar uma treta. É uma treta que você chama todo mundo para briga, praticamente. E uma treta que nem sempre quem está propondo consegue resolver, como é o caso deles. Porque, de repente, não interessa também resolver. De repente, você coloca a questão e você não tem pretensão de estar resolvendo essa questão necessariamente. Então, não é um livro só de teoria. É um livro que tem um posicionamento político para se colocar. Então, eles pretendem, assim, repropor o projeto político da luta de classes lançado por Marx. E aí eles compram uma outra briga. Porque, se eles romperam com o marxismo em um certo momento, na década de 70, principalmente o Negri, o Hart é mais novo, mas o Negri é um... Negri tem uma trajetória política de ter sido preso na Itália, no final dos anos 70. ele era o intelectual das brigadas vermelhas que agitaram a Itália ao longo dos anos 70, da questão da ocupação das fábricas, a fábrica social. Toda essa ideia da imaterialidade, da contestação do trabalho fordista, ele estava por trás... Por trás, não. Ele estava pensando, refletindo sobre isso e, ao mesmo tempo, ele foi acusado quando, em um determinado momento, o primeiro-ministro italiano é assassinado e ele é acusado como um dos autores do assassinato e é encarcerado, preso. Na Itália, ele podia se candidatar preso, ele foi eleito deputado e tentou articular por dentro do Congresso e acabou saindo para o exílio na França, onde teve contato com Foucault, Deleuze, Gattari, foi acolhido. Ficou até os anos 90 na França e só voltou para a Itália para ser preso de novo na época em que o Império foi lançado. Então, ele ficou novamente preso e hoje ele pode viajar. Ele tem uma situação específica. Então, o Negri é uma figura emblemática, uma figura que já tem mais de 50 anos de militância, de atuação junto dos movimentos. E um pensador excepcional. Tem outros livros dele que são mais substanciais até do que essa trilogia famosa, como, por exemplo, O Poder Constituinte, em que ele vai, desde o Maquiavel, passando por todas as revoluções, analisando a relação entre o que é constituinte e o que é constituído. Coisa que ele reproduz aqui na trilogia na relação do Império constituído com a multidão constituinte. Então, essa relação está o tempo todo circulando a obra do Negri. E o Hart é um dos discípulos dele, assim como o Lazarato e outros, mas que estão espalhados pelo mundo. Então, ao tentar repropor esse projeto político da luta de classes lançado pelo Marx, eles não estão se baseando necessariamente na existência empírica atual da classe, mas nas condições de possibilidade dessa classe, dessa multidão como classe. Então, eles estão pensando tipos de trabalho, formas de vida e localização democrática que não impeçam a comunicação e colaboração num projeto político comum. É isso que eles estão pensando. Então, a multidão aparece como aqueles que trabalham sob o domínio do capital e potencialmente como a classe daqueles que recusam o domínio do capital ao mesmo tempo, potencialmente. que você só pode recusar o domínio do capital, que é total na visão deles, ele é biopolítico, ele atravessa todas as formas de vida trabalhando sob o domínio do capital. Então, é esse paradoxo que ele estabelece. Então, diferente da classe operária que se baseia na exclusão, porque prevê que somente o trabalho industrial assalariado possa liderar a revolução e a luta contra o capital é subordinada à liderança da classe operária. Então, ao contrário disso, na multidão não existe prioridade política entre as formas de trabalho. Todas as formas de trabalho são produtivas, produzem em comum e compartilham o potencial de resistir à dominação do capital. Então, esse é um ponto importante da gente entender por onde eles vão caminhar. E, retomando... Fala! Desculpa! É só porque a Carol, a Cacau, está na sala de espera, tentando entrar de novo. Deixa eu ver aqui. Ela pediu para tentar ela. Ah, maravilha! E a Mariana também. É, porque ela caiu. Elas devem ter caído e não conseguiu voltar. É, eu estava com... Eu estava com... com os participantes lá embaixo. Letícia, eu vou te colocar como co-host, já que você está de olho aí. Não estou de olho. Ela me mandou pelo WhatsApp. Você já manuseou o Zoom? Você já manuseou o Zoom? Não. Ah, então deixa. Eu fico de olho aqui. Tá. Deixa no cantinho, assim. Obrigada, amiga. Estava tentando de botar o pão. Está ótimo, Carolina. Desculpa só ter demorado, porque eu me empolguei aqui na explicação e acabei não olhando os participantes. Coisas de trabalho remoto. Não, acontece. Vou até tomar uma água. Então, gente, agora que as duas, Mariana e Carolina, voltaram, os dois falam que o trabalho imaterial, imaterial, que nós vimos com detalhe na aula passada, ele não é uma solução, mas que ele tende a mudar as condições de trabalho. Lógico, esse livro foi escrito no início dos anos 2000. O Lazarato escreveu o livro dele em 1991. Então, a gente está falando de um processo que já tem 30 anos depois que a gente está olhando. E a gente pode avaliar se isso aconteceu ou não. E aí eles colocam algumas questões. Por exemplo, essa é uma questão que a Mariana tinha me perguntado até numa conversa pelo chat. É a divisão indefinida entre horário de trabalho e tempo de lazer. Isso é uma questão que aparece. Outra, o pós-fordismo, que nós vimos aqui no início do curso, com relações de trabalho flexíveis, móveis e precárias. Outra questão, a informatização e a informalização. Um outro tópico, a questão da informação, da comunicação e da cooperação como normas de produção. Daí a rede, como forma dominante de organização. é a exploração baseada na captura do valor que é produzido pelo trabalho cooperativo, que se torna cada vez mais comum através da sua circulação nas redes sociais. A tecnologia da informação, que produz comunicação, relações sociais e cooperação. E o devir comum como condição biopolítica da multidão. Então, eles sinalizam, mediante esse contexto do trabalho imaterial, que a diferença cultural deve ser entendida em si mesma como singularidade que deve ser pensada como participante de um presente comum em pé de igualdade. Então, a singularidade local e a partilha global não entram em contradição, mas determinam conjuntamente a condição planetária, coletiva e plural. Então, esse par conceitual contraditório, que é identidade e diferença, não é o contexto adequado para entender a organização da multidão, mas sim a multiplicidade de formas singulares de vida que compartilham uma existência global comum. Então, eles chamam atenção aí para a riqueza e produtividade dos pobres, na medida em que essa produção biopolítica, que atravessa a vida como um todo, tende a envolver toda a sociedade, inclusive os pobres. Então, a natureza comum da atividade social criativa se expressa também nos pobres, que ajudam a gerar e participar da comunidade linguística, mas também econômica, pela qual são excluídos ou subordinados. Então, os pobres, eles são ativos e produtivos, como também antagônicos e potencialmente rebeldes. eles encarnam a condição de resistência da vida produtiva. E isso é uma diferença marcante em relação à ideia da classe operária como condutora da Revolução. Então, os pobres, eles não estavam nessa perspectiva da vanguarda. Eles eram vistos como lumpen, assim, como aqueles que são um exército de reserva, que estão sujeitos às forças produtivas. Então, as lutas dos pobres contra as suas condições de pobreza afirmam esse poder biopolítico, na medida que todos participam da produção social. E essa é a riqueza dos pobres, que leva à necessidade de revelar produtividade comum em projetos políticos constituintes. e, nesse sentido, para o capital e a estrutura de poder global, todas essas classes são perigosas, pois estão incluídos como sujeitos ativos na produção biopolítica. Biopolítica essa que está sendo submetida às estratégias de um biopoder. E, se a gente pensar hoje, vamos pensar nisso a partir da próxima aula, como é que isso figura numa era, vamos dizer, do capitalismo algorítmico. Terça-feira eu vou participar de um debate sobre isso, ativismo e capitalismo algorítmico, um debate da Federal do Espírito Santo, vai ser às 19h, fazendo um marketing, para quem não tem meu Facebook ou Twitter, vai ser às 7h. Então, essas figuras biopolíticas se aglutinam na multidão. Quais figuras? Trabalhadores da indústria, trabalhadores imateriais, trabalhadores agrícolas, desempregados, migrantes, pobres, todos configuram diferentes formas de vida em lugares concretos. Então, a multidão pode ser vista tanto como nova carne social que pode assumir a forma dos órgãos produtivos do corpo social global do capital quanto singularidades comuns que se organizam autonomamente através de uma espécie de poder da carne, ou seja, o poder de nos transformarmos através da ação histórica e de criar um novo mundo. é uma visão muito otimista perto do que a gente vê hoje em dia, mas é uma visão que pressupõe a capacidade dessa biopolítica, a capacidade de estabelecer resistências, a capacidade de que as mudanças aconteçam a partir dessa organização da cooperação de singularidades, das diferenças que cooperam dentro da multidão. então isso é um objeto de crítica também, ou seja, de que essa que multidão é essa, que sujeito social é esse, que parece tão indefinido, que é tão aberto a tudo e a todos, que capacidade ele tem de gerar transformação social, então são questões. Só que eles entram aí numa análise da estrutura, eles se perguntam assim, a gente pode falar de um capitalismo desregulado? Qual a opinião de vocês? Porque eu ouvo-se muito disso, o capitalismo está sem controle, o capitalismo não tem controle nenhum, o neoliberalismo pressupõe uma ausência de controle. como é que vocês veem isso? Eu acho que qualquer relação tem controle, de alguma forma ela tem um tipo de poder, então assim, alguém sempre exerce poder sobre alguém em qualquer relação, acho que o capitalismo não vai ser diferente, acho que o que é difícil hoje é você observar quem controla quem, sabe? Acho que essas relações de poder elas mudaram e acho que a gente ainda não conseguiu cravar e dizer assim, exatamente o poder está centralizado ou ele se encontra aqui, acho que essas coisas hoje são muito mais sutis, mas que ele controla como organizar, como algo além da, existe um controle e ele existe, acho que o ponto agora é como você faz para encontrar quem de fato está comandando essa estrutura, acho que se dissipou um pouco, sabe? Do que se você for pegar todo aquele debate comunismo, capitalismo, enfim, a própria revolução comunista, onde você tinha descentralizado na figura da burguesia o poder ou do Estado, enfim. Eu concordo contigo, é muito difícil ainda mais quando você pensa numa perspectiva de contestação desse poder global. É muito mais difícil você identificar. E os atores, eles também, os atores da dominação, eles também se modificam. Então, como você falou, na época da Guerra Fria, você tinha o comunismo, o capitalismo, essas esferas de influência. Depois, isso foi sendo remodelado. Então, o que eles falam acerca dessa ideia de capitalismo desregulado são três coisas. E depois, eles dão exemplos concretos para a gente pensar. A primeira coisa é que existe sempre uma necessidade das corporações negociarem e cooperarem com Estados-nação dominantes e instituições econômicas supranacionais. Então, existe esse ponto. O segundo é que não existe mercado econômico sem ordem e regulamentações políticas. Então, seria um mito a ideia do mercado livre. O terceiro ponto é o que você falou, Luiz. Ou seja, o controle político precisa-se do controle político para aplicar e denotar lutas do trabalho contra o capital. Ou seja, o Estado precisa estar ali também para reprimir. Então, eles dão um exemplo em três eixos que eu vou tentar colocar para vocês de interação entre forças do mercado global e instituições legais ou políticas. Então, num primeiro eixo, eles colocam os acordos privados e formas privadas de autoridade no mercado global, que são criados exigiridos pelas próprias corporações. E aí, eles incluem a autorregulação das interações capitalistas em nome da garantia dos lucros. É o que se chama, na visão deles, de governança global sem governo. Isso aparece. Isso existe. Existe um segundo eixo que são os mecanismos regulatórios estabelecidos através de acordos comerciais entre estados-nação que controlam diretamente práticas específicas do comércio e da produção internacionais. É onde eles colocam as mediações entre estados-nação que constroem o consenso em nível internacional. Por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, a questão do protecionismo, isso tudo ocorre nesse eixo. Um terceiro eixo que seriam normas gerais que funcionam no nível internacional ou global escorando-se instituições internacionais ou supranacionais com um projeto constituinte de criação de uma nova autoridade global. Daí a gente tem o Banco Mundial, o FMI, a ONU, entendeu? A gente pode discutir a eficácia desses instrumentos, mas eles existem ordenadamente. Agora, o que acontece? Após o 11 de setembro de 2001, a Força Militar passa a ter o dever de garantir as condições de financiamento no mercado mundial. Então, o papel do Estado passa a ser o quê? Reduzir os riscos e proporcionar segurança, mantendo a ordem vigente à regulação econômica. A expansão da propriedade imaterial, que é volátil e incontrolável, apresenta novos problemas de segurança. Não é à toa que estão aí os vírus, a reprodução ilícita, e o direito aparece como força principal. Ou seja, a estrutura jurídica legitima a propriedade privada, principalmente a biopropriedade, as patentes, a informação genética. Tudo isso está dentro do escopo do biopoder também. E a biopolítica que contesta isso. Eles estão pensando nesses termos. daí a necessidade de mobilizações que intervenham democraticamente no processo científico. Então, a natureza está deixando de ser comum para se tornar propriedade privada, controlada, com exclusividade por seus novos proprietários. Então, como ponto de partida, temos a subjetividade que é produzir através da cooperação e comunicação, produzindo novas formas de cooperação e comunicação que produzem novas formas de subjetividade numa espécie de espiral. Então, o objetivo é identificar nesse processo de metamorfose e constituição a formação do corpo da multidão que seria comum e democrático. Nesse sentido, as multidões são vistas como exemplo de insegurança e do caos que resultaram do colapso da ordem social moderna. Então, o informe e o desordenado são assustadores, mas a vida social é artificial. O conceito de multidão nos obriga a entrar num mundo no qual só podemos entender a nós mesmos como monstros. Note que eles estão provocando de todos os lados. Eles não estavam muito dispostos a agradar alguém, a não ser eles mesmos. Então, o que eu quero destacar, já encaminhando para um final, seria a questão da produção do comum. Que comum é esse que eles tanto falam? Seria uma comunicação como produção baseada em linguagens, símbolos, ideias e relações que compartilhamos e que tem como resultado novas linguagens, símbolos, ideias e relações comuns. Então, existe uma relação dual entre produção e comum na qual o comum é produzido e também produtivo, sendo o elemento que possibilita entender a atividade social e econômica. Então, eles recorrem aí ao conceito pragmático de hábito, como busca da subjetividade na experiência, nas práticas e no comportamento diários. o hábito é o comum na prática. Hábitos e condutas são produzidos e reproduzidos em interação e comunicação com os outros e nunca são realmente individuais ou pessoais. Então, os hábitos devem ser vistos como prática viva, lugar da criação e inovação. E a exploração tende a agir diretamente sobre nossos desempenhos através do controle do comum pelo capital. Por outro lado, a ampla difusão social e centralidade econômica das práticas do comum em nosso mundo criam condições que tornam possível um projeto de criação de uma democracia baseada na livre expressão e na vida em comum. Esse seria o projeto da multidão. Então, o interesse comum é reapropriado pelas singularidades que cooperam na produção social biopolítica. Trata-se, então, do interesse público que não está nas mãos de uma burocracia, mas gerido democraticamente pela multidão. Então, o comum representa para eles uma nova forma de soberania democrática, na qual as singularidades sociais controlam, através da sua própria atividade biopolítica, os bens e serviços que permitem a reprodução da própria multidão. Então, a multidão, segundo eles, não age espontaneamente como forma política. A carne da multidão deriva de uma série de condições ambivalentes que podem levar à libertação ou ser apanhadas em um novo regime de exploração e controle. Daí a ambiguidade que caracteriza a multidão. E, por isso, eles falam que a multidão precisa de um projeto político para passar a existir. Um projeto político que tenha definido pelo menos três coisas. Primeiro, o antagonismo que resulta de cada relação de exploração, de cada divisão hierárquica do sistema global e de cada tentativa de controlar e comandar o comum. Segundo, a produção do comum que envolve um excedente que não pode ser expropriado pelo capital nem capturado na regimentação do corpo político global, sendo que esse excedente é a base pelo qual o antagonismo se transforma em revolta. E o terceiro que seria a privação que pode gerar raiva, indignação e antagonismo, mais eles sinalizam que a revolta só surge com base na riqueza, um excedente de inteligência, experiência, conhecimento e desejo. Então, as revoltas mobilizam o comum de duas formas. De forma intensiva, no interior de cada luta social, o antagonismo comum e a riqueza comum dos explorados são traduzidos em formas comuns de conduta, hábitos e performatividade e de forma extensiva. O comum é mobilizado em comunicação de uma luta a outra, levando a um ciclo internacional de luta em que as lutas se disseminam como uma doença contagiosa por conta da comunicação de práticas e desejos comuns. Então, os ciclos globais de lutas aparecem para eles como mobilização do comum que assume a forma de rede aberta e disseminada sem um centro exercendo controle, com todos os nodos se expressando livremente, o que vai ser objeto da crítica do Rodrigo Nunes no artigo dele. E, por fim, a criação da democracia para eles como a única maneira de consolidar o poder da multidão ao mesmo tempo que a multidão nos fornece um sujeito social e uma lógica de organização social que torna possível hoje a realização da democracia. Isso eles escreveram em 2004. Talvez hoje isso esteja se fechando. Talvez essa possibilidade da democracia não esteja mais tão aberta quanto estava no início dos anos 2000. Eles estavam escrevendo isso no auge do Fórum Social Mundial, de todo o ciclo alter-globalista que o Rodrigo mencionou aqui e antes do ciclo do último ciclo global de lutas de 2011 a 2014. Então, basicamente, seria isso de exposição hoje sobre esse conceito instigante, mas com algumas críticas. o Rodrigo coloca no artigo dele, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, que na abordagem, na perspectiva do negre, do raste do negre, não existe uma definição muito clara de como a multidão se organiza. Eles colocam a questão da organização como se fosse algo que fosse se resolver pela cooperação de singularidades, quando o Rodrigo acha que a organização envolve também uma certa intencionalidade. Acho que é essa palavra que melhor expressaria. Então, tem uma diferença para a gente pensar em como é que essa multidão se organiza. E eu queria deixar aberto para vocês se posicionarem. professor. Estou me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Ah, tá. Não, eu fiquei em dúvida só em relação à biopolítica, se é exatamente o mesmo conceito do Foucault, ou se eles alteraram algo, ou eles entendem por alguma outra maneira, ou se é aquela forma de racionalização da vida, não é de controle da vida e maximizar a vida. É isso ou não? Eu entendo que quando o Foucault escreve, ele dá o curso Nascimento da Biopolítica, no fundo ele fala sobre o neoliberalismo. é um curso pioneiro sobre o neoliberalismo. E o Hart e o Negri são Foucaultianos nesse sentido. Eles vêm da... O Negri, como eu falei, teve convívio com o Foucault em vida ainda. Ele teve, participou de cursos, conviveu com o Foucault junto com Deleuze, Gattarin, então você está certo. Ele vem da biopolítica Foucaultiana, mas eles pensam a biopolítica como chave para ir além da noção de política tradicional, meramente institucional. Então, é como se o capital já domina todas as áreas da nossa vida. Então, o que está em jogo é um biopoder que só pode ser contraposto pela construção de uma biopolítica através dessa multidão que compreende todas as formas de trabalho possíveis e imagináveis nas suas diferenças que, cooperando entre si, lidando com as suas diferenças, ou seja, sem apagar as suas diferenças, conseguem construir um projeto político que seja baseado na produção do comum. Desse comum, o que seria o comum? Isso é bom o Victor ter perguntado, porque o comum é tudo aquilo que não é público nem privado. Então, você teria o direito público, o direito privado, mas você não tem ainda um direito do comum. Então, o comum é tudo aquilo que não é apropriado pelo Estado nem pelo mercado. Então, por exemplo, o ar. O ar é um bem comum. Ele não é só um recurso. A gente ainda não paga pelo ar. A gente paga pela água. O sol, a gente não paga pelo sol. O mar, a gente ainda em determinados lugares, você paga pelo mar. Você tem um resort que é construído, você teve uma apropriação privada de um bem que já foi público. Então, é uma discussão muito rica você pensar no comum. O que é comum? Nosso afeto é comum? Nosso sono é um bem comum? Quando a gente deixa de dormir para assistir uma série e fica cansado no dia seguinte, a gente está abrindo mão de um bem comum para adquirir um bem privado, são questões que a gente não para muito para pensar, mas que esse tipo de produção do comum se viabiliza dessa forma. Ou seja, o afeto, a amizade, e tudo isso está sendo objeto de tentativa de apropriação de alguma forma. O comum está sempre sendo objeto de apropriação. Então, durante muito tempo, os bosques, as trilhas, eles são comuns, eles não são só públicos, mas quando você tem um parque, um parque estadual, ele vira um bem público, e aí ele é regulado pela lei tal, do Código Florestal, ele começa a ter que respeitar determinados ordenamentos, então, tudo aquilo que é estatal não é comum. Então, é importante estabelecer essa diferença, o comum é tudo aquilo que circula livremente, e que sempre vai haver um excedente. Por mais que o capital esteja expandido por todas as dimensões da nossa vida, ele nunca vai conseguir – a Letícia está pedindo para entrar aqui – ele nunca vai conseguir – é isso que eu comentava, professor. Está bom, Carol. a gente nunca vai conseguir, o capital nunca vai conseguir dar conta de tudo, e aí a minha suspeita é que, se ele der conta de tudo também, ele acaba. É como se ele precisasse ter essa esfera, como a gente viu no Boltanski e na Chiapelo, essa esfera da crítica, da liberdade, da resistência para estar o tempo todo também se reformulando. então, é um pouco por aí que eu vejo. Então, nessa perspectiva do Hart e do Negri, o Victor, só para terminar, o que acontece é o seguinte, eu já tive com o Negri em palestras dele, ele vem muito ao Brasil, vinha, agora ele já está muito velho, mas ele defende que você atue dentro e contra, porque você não tem mais fora. Então, se você não tem mais fora, você tem que atuar dentro e contra. E aí vai no sentido daquilo que o Boltanski e o Chapelo falam, no sentido do que o Lazzarato falam, e é por isso que a gente fecha essa unidade com esses três autores, porque acho que eles dialogam entre si e a gente abre a próxima unidade, que é a última, com questões muito contemporâneas, como eu estava falando com o Vitor Hugo no início da aula, ou seja, capitalismo de vigilância, ou seja, que está aí na crista da onda, todo mundo debatendo, a gente vai ter na aula que vem um texto da Shoshana Zuboff, que é a única pesquisadora, praticamente, que aparece nesse filme O Dilema das Redes, ela é professora de Harvard, então tem um artigo dela no livro que eu vou liberar para vocês hoje, amanhã, de manhã no máximo, é um artigo longo, assim, deve ter umas 40 páginas, mas ele está em português, está bem traduzido, ela conta uma história que é envolvente, é super atual, então acho que vocês vão gostar, e do mesmo livro, na outra aula a gente vai analisar um artigo da Paula Sibilha sobre o Google, com comentário ao vivo da Camila Jordan, que é professora de filosofia e trabalha muito com a questão da sociedade do controle, também, então a gente vai ter uma participação especial, depois duas aulas sobre o Morozov, a questão das big techs, a morte da política, a ascensão dos dados e morte da política, com uma perspectiva muito crítica, crítica, inclusive, do capitalismo de vigilância, da ideia de capitalismo de vigilância, e ele vai mostrar porque ele é crítico, mas aí é interessante, a gente vê o capitalismo de vigilância, gostar dele um pouquinho, vê que não dá conta de tudo, e fecha com a questão da economia do compartilhamento do Tom Sleeve, então são duas aulas, uma aula com a Zuboff, uma com a Paula Sibilha, Camila, duas com o Morozov, porque é um autor bem atual, ele vem acertando muito nos últimos dez anos, é difícil ter alguém que tenha acertado tanto nos últimos dez anos como ele, e fechamos com o Tom Sleeve na questão da economia do compartilhamento, então acho que é um enredo interessante para o final do curso, depois de uma base que a gente circulou por alguns conteúdos que vão ser importantes para a gente depois, então acho que é um pouco por aí que eu tentei estruturado esse curso, mas perguntem mais, falem mais. Professor, acho que você falou até que os termos se relacionam, eu acho que isso do capital, tentar controlar o comum tem a ver com aquilo que a gente falou na aula passada, por exemplo, o Spotify, eu acho que foi você que deu o exemplo do Spotify, é o Facebook, nós produzimos, até nós mesmos produzimos e as empresas acabam se apropriando das nossas próprias criações, então talvez até se apropriando do privado também, não só do comum, mas do privado, então também tem essa questão, então acho que a discussão se relaciona um pouco com a que a gente teve na aula passada. Perfeito, muito por aí, Igor, então assim, o desafio é como é que pensam formas de se contrapor a isso, então eu chamei o Rodrigo Nunes para ele falar da questão da organização dos que têm organização, mobilizei agora o Hartio Negri para pensar na multidão, são conceitos que envolvem essa contestação de uma forma diferente, eles não são iguais, são possibilidades para a gente refletir, para a gente pensar sobre essas saídas, porque isso tudo está dentro de um de uma forma de acumulação ou de formas de acumulação capitalistas, porque a gente vai ver na aula que vem que existem várias formas de acumulação capitalista, então quando você fala no capitalismo você está falando em algo plural, você não está falando em algo no singular, então acho que pensar essas formas de saída, de contestação, acabam sendo importantes até para dar conta dos desafios que nós temos hoje em termos dessa sociedade cada vez mais tecnologizada, eu acho que a pandemia traz esse componente, como é que você faz quando tudo se restringe à tecnologia? Como é que você faz quando a manifestação de rua se torna inviável, por mais que ela tenha acontecido hoje na Grécia aconteceu uma mega manifestação, por exemplo, parece, teve um processo contra o Aurora Dourada, que era o partido fascista grego, e teve uma mega manifestação de rua, essas manifestações sempre ocorrem, mas o Michael Hart uma vez, ele estava no Rio e ele falou que essas manifestações da multidão, são manifestações da multidão, são como se fosse uma topeira que fica sempre por baixo da terra e de vez em quando ela emerge. Mas o que faz essa topeira abaixar a cabeça? O que faz a multidão se indignar num determinado momento e voltar a ser carne do capital de outro, carne do corpo global do capital de outro? O que faz a gente, por exemplo, ir a um protesto e voltar para casa e no dia seguinte voltar ao trabalho e ter aquela vida que todos esperam que a gente tenha? Então, é um pouco por aí que eu acho que a gente pode pensar quando for analisar o papel das big techs, das corporações tecnológicas que permeiam a nossa vida hoje. Então, acho que o curso foi pensado dessa forma, presencial, mas acho que nesse momento da pandemia, de PLE, de ensino remoto, vamos dizer assim, acho que assume uma outra proporção para a gente pensar nessas condições dos nossos dados. Vocês vão ver no texto da Zuboff, por exemplo, que o Google, que é uma plataforma que está sendo utilizada em várias universidades, inclusive na UFRJ, ela pega os dados dos estudantes livremente também. Eu não sei se o Zoom pega também, deve pegar. Todas elas trabalham no mesmo modelo. As startups trabalham nesse modelo, as empresas de cartão de crédito, as telecomunicação, como é que a gente pensa formas de resistência a isso? Como é que a multidão atua em relação a isso? Ou ela é só a carne desse corpo tecnológico do capital que se desdobra contemporaneamente? Então, são questões como essa que, de repente, vale a pena a gente pensar. o que eu quero de vocês para esses três aulas que vão servir de base para o segundo trabalho é exatamente quais são as conexões entre o novo espírito do capitalismo, a ideia de trabalho material e a multidão como forma de contestar esse biopoder. A multidão como esse trabalho comum biopolítico que tem a capacidade de contestar esse biopoder para depois a gente entrar na questão das big techs, dos dados, da apropriação, ainda que vocês se quiserem, obviamente, no trabalho, se está como exemplos isso, podem ficar à vontade, não se sintam tolhidos também. É um pouco por aí que eu acho que a gente pode caminhar. Alguma questão? bom, então é isso. Se vocês não têm dúvidas, a gente encerra hoje, mais cedo um pouquinho. Todo mundo vai ter pelo menos 15 minutos para respirar antes da próxima aula. Espero que vocês façam bons trabalhos, já está liberado lá a tarefa. Qualquer dúvida, perguntem no grupo. Fiquem, não sintam-se acanhados. É isso. Vou terminar essa gravação aqui como é. aqui. Tchau. Tchau. Tchau.